Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar o que é o ativo e o que é o passivo na contabilidade. Bom, o ativo e o passivo, ele tem uma representatividade organizacional dentro da estrutura de um balanço patrimonial. Onde o balanço patrimonial é dividido em duas partes, o lado esquerdo e o lado direito. No lado esquerdo, fica localizado os ativos da empresa e no lado direito, os passivos do balanço patrimonial. Bom, o ativo, ele é representado com as contas, que são os bens e direitos que a empresa tem a receber. A grosso modo, é a parte positiva da empresa, onde fica localizado os seus bens e os seus direitos. Ou seja, tudo que a empresa já tem em caixa e o que ela tem direito a receber, fora o seu maquinário ou o seu estoque, que tem uma funcionalidade operacional para a continuidade do negócio. E o ativo também, dentro do balanço patrimonial, ele pode ser dividido em duas partes, ele pode ser quebrado em duas partes. Em ativo circulante e ativo não circulante. O ativo circulante são todos os bens e direitos que a empresa tem a receber nos próximos 12 meses, ou seja, o período operacional da empresa. E o ativo não circulante é o que a empresa tem como objetivo de transformar em dinheiro no período a longo prazo. Tem o objetivo de transformar em dinheiro e o que também ela não tem o objetivo de transformar em dinheiro, como os seus imóveis, que tem como objetivo aí a questão da continuidade do negócio, cujo objetivo principal não é a venda, mas sim produção. Mas também pode ter algumas vendas que a empresa efetua no quesito a longo prazo, que ela vai receber acima de 12 meses. Então a gente consegue verificar aqui que no ativo circulante a gente tem o dinheiro em caixa, contas a receber, o estoque, e aqui no final a gente tem o total do ativo circulante, que dá o valor de 20 mil reais. O ativo não circulante tem os equipamentos e os imóveis, pode ter contas a receber também no período de longo prazo, pode ser alguma negociação que ela fez com algum cliente, e que ela vai receber só acima de 12 meses, que fica representado aqui no longo prazo. Mas tem os equipamentos e os imóveis que não tem o objetivo de venda, mas sim a questão da continuidade da empresa, então eles ficam localizados aqui no ativo não circulante. Já o passivo são as obrigações que a empresa tem com terceiros, como o pagamento de salários, impostos, fornecedores, contas, e também os empréstimos, contratos com fornecedores, e ele é dividido também em duas partes, que é o passivo circulante e o não circulante, que tem o mesmo significado. O passivo circulante são obrigações que a empresa tem que pagar nos próximos 12 meses, ou seja, ao curto prazo da empresa, e o passivo não circulante são obrigações que a empresa tem a pagar a longo prazo, ou seja, acima de 12 meses. E aqui tem uma especificidade diferente em relação ao ativo, aqui no passivo também fica localizado o patrimônio líquido da empresa. O que representa o patrimônio líquido da empresa? É o capital investido pelos sócios de acionistas. Ele é um passivo porque é uma obrigação da empresa com o sócio, só que é um passivo não exigível, ou seja, o sócio é um capital que é do sócio, mas a empresa não tem a exigibilidade de devolução, porque é um capital que é investido pelos sócios de acionistas e ele corre o risco da empresa, tanto dá lucro ou quanto dá prejuízo. Ou seja, se a empresa começar a dar prejuízo, esse dinheiro dos sócios e acionistas vai sendo corruído, e a empresa não tem a obrigação de devolver esse dinheiro que foi perdido através dos prejuízos acumulados no período. Em contrapartida também, se a empresa começar a gerar lucro, a gerar frutos de lucro, os sócios também têm o direito de fazer essas retiradas, que são as retiradas de dividendos e retiradas de lucro. Então, ele é o que é um passivo, aqui a gente fala que é o passivo não exigível da empresa. E o que é o exigível é todo esse passivo, esse aqui é o passivo exigível. Então, esse é o conceito básico do que é o ativo e o passivo na contabilidade, ou seja, eles têm como objetivo de organizar um balanço patrimonial da empresa, dividindo aí o que são os ativos, o que é os passivos, ativos são todos os bens e direitos que a empresa tem a receber, os passivos são as obrigações que a empresa tem a pagar, com exceção aí o patrimônio líquido, que é um passivo não exigível, que é o capital investido pelos sócios e acionistas. Bom pessoal, termino o vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado, quem puder está se inscrevendo no canal aí, contribui muito para a continuidade do projeto. Um grande abraço, sucesso a todos, até os próximos vídeos.